Nós estamos em uma ambiência própria para a busca de inovação em direito. A gente, quando interage com o Eproc, a gente usa, às vezes, .doc. Daí o sistema diz assim, não quero .doc. O que você tem que fazer? Converter para PDF. Aí você tenta assim, olha, eu quero tentar um .txt. Não quero PDF. Daí o sistema fala assim, não, eu quero um .pdf. Aí você converte o seu texto em .pdf e manda para o sistema. Esse é o estado da arte de hoje. O que nós não nos tocamos ainda é que nós estamos trabalhando no direito do jeitão físico. O máximo que nós fazemos no Eproc, todos nós, é pegar um texto e converter em .pdf. Até hoje, eu quase não vi petições, por exemplo, em que a pessoa usa hiperlink. Ué, hiperlink é uma das coisas mais fantásticas que tem para quem trabalha com texto. Eu vejo pessoas colando jurisprudências atrás de jurisprudências, como sempre foi feito, talvez de um século para trás, quando na verdade basta você falar, clique aqui e veja a emenda. O STF, por exemplo, ele te dá de graça muita coisa. Ele te dá o informativo, te dá a emenda, te dá o inteiro teor, só que também tem o vídeo dos ministros falando e tem o áudio. Eu nunca vi ninguém colocar em petição isso. Você veja que a linguagem que está por trás do Eproc é uma das outras linguagens universais, além do amor, da caridade, da solidariedade, de várias coisas que nós falamos aqui. A linguagem é a combinação entre zeros e uns. Bit. A combinação entre zero e um, ela é planetária. Por onde você passe, onde você estiver, seja você quem for, seja independente da sua crença, do seu estado de ânimo, independente do teu idioma falado, zero e um está no teu mundo e faz parte dele em todos os lugares por onde você foi. Se você for viajar de avião, a aeronave vai pousar automaticamente, graças a uma combinação muito específica de zeros e uns. Tudo acontece a partir dessa combinação. E quando você faz uma petição, quando você interage com o Eproc, o próprio Eproc, por trás, é uma combinação, são combinações de zeros e uns. Quando a gente passa a olhar o sistema dessa forma, a gente percebe que tudo é possível. Por exemplo, levanta a mão quem trabalha com direito previdenciário. Várias pessoas na sala. Direito previdenciário tem uma das demandas, que eu mais gosto de trabalhar, que é a demanda da pessoa que trabalhou na lavoura pela vida inteira e quer se aposentar. E essa é uma audiência fantástica de fazer, eu tenho o privilégio de ser juiz dessa área, porque eu tenho o privilégio de ouvir uma pessoa que conta da sua vida de trabalho. Então, e busca aposentadoria, por algum motivo não foi acolhida no INSS. E o que eu preciso saber? Eu preciso saber se a pessoa realmente trabalhou, por exemplo, nos últimos 15 anos na lavoura. Daí vem testemunhas para dizer isso. Eu preciso saber mais ou menos o tamanho da área da propriedade, não pode ser muito grande, senão vai caracterizar produtor rural de larga escala. Eu preciso saber quem que trabalha na lavoura. E tem que ser basicamente a família, não pode ter empregados. Eu quero saber também o que é plantado lá, que tipo de cultivo que é feito. Porque dependendo do tipo de planta, pressupõe-se um outro tipo de rentabilidade e talvez até empregados. Até hoje, são aí vários anos com justiça previdenciária, o que eu vejo são petições em PDF, que o sistema exige, narrativas em texto. E quando chega na audiência, histórias contadas. Cadê as fotos? Para começo de conversa, cadê as fotos? Cadê a foto da casa? Cadê um videozinho que você faz com o teu celular? E os celulares hoje são incríveis, eles filmam em 4K. Cadê o vídeo da tua visita à propriedade dessa família? Cadê o vídeo do caminho da roça, literalmente, do caminho da roça? Eu preciso saber como o juiz, por exemplo, qual é a distância, quanto tempo a pessoa leva da casa para a cidade, se for muito perto, talvez ela tenha outro trabalho, se for longe, não tem como. Cadê o vídeo? Cadê as imagens? Cadê o que dá uma riqueza gigantesca a uma narrativa muito maior do que fala? E eu trouxe um brinquedo aqui, não é para fazer propaganda. É basicamente para te mostrar que algumas coisas mudaram. Esse brinquedo aqui cabe no estojinho, vou tampar a marca aqui, enfim. Ele é assim, ele abre, ele voa, ele vai a 4 km de distância, ou 3 de altura, tem uma câmera de 4K e voa por meia hora. Por que você não filma a propriedade e não me mostra a georreferência dela? Vai lá em cima e tira a foto da propriedade. Eu quero saber como é que eu cultivo, eu quero saber quem são os vizinhos, me ajude. Isso é, talvez, pensar de uma forma que ninguém está pensando no direito. Nós estamos vivendo a inovação, mas nós não estamos sendo a inovação. Isso aqui é só um exemplo. Agora a Fernanda, eu estava em Guarapuava, a Fernanda, um ônibus, fechou a preferencial e raspou o carro, quebrou o para-choque, quebrou, enfim, me ligou, o que eu faço? Tire foto, filme em volta, só isso que precisa fazer. O resto é narrativa, o resto é uma ou duas testemunhas, mas mostre para quem quiser ver depois algo mais, mostre algo mais. Eu perguntei agora há pouco para você sobre um tijolo. Agora eu quero passar este tijolo aqui na sala e quero que você me diga as referências deste. Não quero que você me diga a referência de um tijolo qualquer. Eu quero que você passe, sinta, interaja com ele, me passe as características desse tijolo. O que nós estamos fazendo aqui é abrindo um pensamento para a inovação, para uma mudança de mindset. Mas o que fazer? A minha pergunta não é bem o que fazer. O que fazer você sabe. Você já se formou em direito ou você vai se formar? Você estuda, você faz do teu jeito. Você já sabe o que fazer. O processo civil a gente conhece. E se a gente não conhece, basta abrir o código e ler e tomar conhecimento. Está do nosso lado. O código penal, o código processo penal, essas ferramentas tradicionais que são da nossa essência, estão todas à nossa disposição. E o que fazer nós sabemos. Mas a grande pergunta, talvez, que eu quero entregar para vocês hoje, que é o que me comove e me move, é a seguinte, é como fazer. Porque é a entrega que tem que ser diferente. 30 mil pessoas sendo formadas por ano, passando no exame de ordem por ano, o mercado competitivo, as coisas mudando, e normalmente nós estamos fazendo mais do mesmo. A grande sacada realmente é como fazer. Como você vai fazer a entrega. E o tijolo é um exemplo disso. Quando eu perguntei para você, para que serve um tijolo, as minhas 10 características do tijolo, você me disse, vai lá, retangular, o que mais? Retangular, alaranjado, sólido, construção, base, alicerce, e expressões e pensamentos, pressuposições que têm a ver com a abstração tijolo. Com o tijolo ideal. Eu já fiz perguntas em outros ambientes, me falaram assim, seis furos, que é o padrão de hoje. Mas quando você toma contato com esse, o que você me responde? Que tipo de resposta você me dá a respeito desse? Que características tem esse tijolo? Desgastado, danificado, rústico, antigo, sujo, usado, dois furos, resistente, pesado. Veja que com uma dinâmica apenas, a gente consegue perceber que o tipo de entrega muda. como que a gente vai fazer isso? Através de uma única ferramenta. Na verdade, eu trouxe a imagem da palheta, mas para significar não uma pintura, não o preenchimento de uma imagem, mas para significar algo que cada um de nós tem em si. Que arte. Tudo o que está acontecendo em volta de nós, cada vez nos leva a perceber que o que mais importa não é bem o que fazer, é como fazer e como você entrega a tua arte. A gente sempre ouviu falar que artistas são as pessoas que pintam, que esculpem, talvez as que cantam, tem também o pessoal que faz cinema, mas a arte está em tudo. A arte está no café que você faz de manhã, a arte está na maneira como você dirige, a arte está como você exerce a tua profissão. Existe alguma coisa que a inovação vai trazer para o direito, entre processos e procedimentos, essa foi a provocação? O processo a gente sabe. Os procedimentos que nós vamos tomar, que são a riqueza que nós temos, a riqueza que nos diferencia e a riqueza que nos torna únicos. O como fazer é realmente o mais importante. O que fazer todos sabem. E como fazer, normalmente todos nós estamos quase repetindo uns aos outros. Então, como mensagem, basicamente final, seria essa. Desenvolva a sua arte. A inovação chegou, a inovação sempre chegará. Só que a nossa arte pode ser desenvolvida, aprendida e reaprendida a cada chegada do novo. Existe um caminho maravilhoso para se trabalhar via Eproc. O exemplo do drone foi um, das fotos, dos vídeos, e muita coisa ainda que não foi pensada. Mas que vale a pena a gente refletir para entregar uma arte de um jeito um pouco diferente. Tá joia, pessoal? Obrigado. Espero que não tenha decepcionado a todos. Enfim, para mim foi um prazer. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto